Sei que o meu coração Vou me repreender pra não mais me envolver nessas tranças de amor Eu pensei que nós dois somos bem desiguais Para que matelar, insistir, repisar, tanto faz, tanto fez Eu por me desistir, me cansei de fugir Eu por me decretei, que fali, e daí? Eu jurei para me não botar nunca mais minhas mãos pelos pés Mas que tanta mentira eu ando pregando Supondo talvez me enganar Mas que tanta crueza, sem minha certeza, é maior do que tudo que há Toda vez que eu sonho, é você que me rouba a justiça do sono É você quem me invade, bem sonso e covarde E a noite que eu tento, tu me me envai Sei que mais cedo ou mais tarde, vou ter que expulsar Tudo mal que você me causou Como que me custa, vou desanuviar Toda dor que você me causou Eu vou me redimir e insistir mais Sem ter que ouvir As mentiras mais loucas que alguém já pregou Eu vou me redimir e insistir mais Eu vou me redimir e insistir mais Mais que tanta mentira Eu ando pregando, supondo talvez me encanar Mais que tanta crueza Se minha certeza é maior do que tudo que há Toda vez que eu sonho É você que me rouba a justiça do sono É você que me invade Bem sonso e covarde E a noite que eu tento dormir bem pá Sei que mais cedo ou mais tarde Eu vou ter que chutar Tudo mal que você me causou Curte o que me custar Vou desanuviar toda a dor que você me causou Eu vou me redimir e existir mais Sem ter que ouvir As mentiras mais loucas que alguém já pregou Nesse mundo pra mim Sei que o meu coração Só me resta escolher Os caminhos que a dor Sutilmente traçou só pra me aprisionar Me lhe cabe sonhar Com o que definiu Vou me repreender pra não mais me envolver Nessas tranças de amor Eu pensei que nós dois Somos bem desiguais Para que matelar Insistir, repisar Tanto faz, tanto fez Eu por me desistir Me cansei de fugir Eu por me decretei Que fali e daí Eu jurei para mim Não botar nunca mais Minhas mãos pelos pés Minhas mãos pelos pés Minhas mãos pelos pés Minhas mãos pelos pés A CIDADE NO BRASIL